Basta daqueles, basta daqueles Não é uma festa, só uma reuniãozinha íntima Basta daqueles, basta daqueles Não chame de festa, é coisa muito íntima Basta daqueles, basta daqueles Não entorne a bebida, não jogue a comida E não aumente esse volume demais Não estrague a minha tesoura E deixe o meu quarto em paz Não subam nas cadeiras, não corram pela casa Passar copos é cortesia Não brinque com esses em tapes Isso é privada, não é via Não é uma festa, só uma reuniãozinha íntima Basta daqueles, basta daqueles Não chame de festa, é coisa muito íntima Basta daqueles, basta daqueles Oi mãe O quê? O quê? Desculpa Não tô te ouvindo por causa da reuniãozinha íntima Basta daqueles Que isso dentro do aquário? Eu disse que o controle não pode Vocês parecem que vieram do mato Quem foi que trouxe esse bode Não é uma festa, só uma reuniãozinha íntima Basta daqueles, basta daqueles Não chame de festa, é coisa muito íntima Basta daqueles, basta daqueles Eu disse que N, T e M A reuniãozinha íntima I, N, T e M A reuniãozinha íntima